Música Continuando o nosso giro aqui em São Paulo, eu tenho o prazer, nesse momento, de receber aqui no nosso Melhor da Noite. Chega aqui o Anserg. Tudo bom, Serg? Tudo bom. Vim do Amazonas para conhecer o teu trabalho. O Manaus todo, o Amazonas todo, conhece através do canal do YouTube da Primeira Dama do Amazonas, o quadro que você fez em cerca de quatro meses. Eu quero saber tudo sobre esse quadro e o trabalho que você desenvolve e toda a tua carreira, a tua história que começou nesse bairro aqui, que é o Cambuci. Eu sou do Recife. Eu vim para São Paulo que meu menino tem síndrome de Down, Arthur. Eu criei uma história de aventuras que os protagonistas são crianças especiais. Eu transformo as deficiências em qualidades dos personagens em heróis. São super-heróis a partir de portadores de necessidades especiais. Eu lutava para que toda criança portadora de necessidades especiais estudasse uma escola regular. Então, o que é que acontece? Eu queria fazer um livro, uma história de aventuras que ajudasse o educador na sala de aula. Em 14 anos, nunca conseguia fazer esse livro. E eu vim do Recife para cá, fiquei quatro anos desenvolvendo isso lá, não consegui. E aqui em São Paulo, eu acabei fazendo oficina com os educadores, na rede de ensino regular. E o trabalho, em 2007, foi considerado pioneiro pela Fundação Orsa, porque é uma oficina de estímulo ao educador. E aí, em 2007, eu parei de pintar. Então, comecei a fazer outras coisas, porque eu não tinha como continuar o projeto. Ou era o projeto, ou era a minha família. Aí, agora, em 2010, eu comecei a divulgar o trabalho no Twitter. Então, no Twitter, a primeira pessoa que eu falei foi o Luciano do Zezé de Camargo. Depois, a Glória Pérez indicou a página. Eu falei com a comentarista da Fox, americana, chamada Annie Fox. E ela achou o trabalho importante, indicou a página também. E depois disso, o Tom Cruz indicou a página. Deu 90 mil acessos. Logo depois, isso eu estou resumindo aqui. Logo depois, meu filho foi hospitalizado na Gênes. E na volta, quando eu estava bem já, eu, no Twitter, conversando, encontrei a dona Nesmine. Não a conhecia. E comecei a conversar com ela. E a gente não conversou sobre o projeto, a gente não conversou sobre nada disso. Ela viu a página, achou bonito, achou interessante o projeto, tudo isso. Mas, basicamente, a gente conversou sobre o bem. Como o bem devia ser comum, né? Entre as pessoas, até é banal, né? Isso é algo que a gente percebesse no dia a dia, né? Foi isso que a gente conversou, ela quis saber de mim, tudo. E aí, dois dias depois, ela veio na minha casa. Foi a coisa mais inesperada da minha vida. Porque aí minha filha chamou, eu disse, olha, Panho tem... Eles chamam de Panho, né? Meus filhos, ele disse, olha, tem uma visita lá embaixo. E eu não sabia que era ela. Quando eu desço a escada, está ela lá, na sala. Eu não sabia o que estava acontecendo do lado de fora da minha casa. Desço, ela olhou para mim, eu me aproximei, apertei a mão dela. Falei com ela, né? Meio em choque, né? Ela simplesmente puxou a cadeira, né? Sentou, sentou de frente para mim, eu sentei. Ela segurou a minha mão, aí eu disse assim... Aí eu falei com ela, né? Ela disse, olha, Anserga, eu quero que você faça um quadro meu e dos meus filhos. Aí eu disse a ela, o tempo que tem que fazer, não sei o que. Ela disse, olha, para mim não tem tempo, eu quero que você pinte com felicidade. Então, enquanto ela falava, parecia que estava um eco na minha cabeça, porque eu não via nada, eu não estava nem vendo ela na minha sala. Eu estava vendo a vida passar, entendeu? Então, Dona Nesme fez por mim algo que você só sonha, entendeu? Porque ela é uma pessoa pública, ela é uma celebridade. E ela é uma pessoa simples. Ela veio lá, na minha casa, e abriu todos os caminhos para mim. Porque, mesmo que o Zezé e o Luciano tenham feito o quadro comigo, foi um trabalho que eu conheci o Luciano no Twitter, e se fixou nisso, nesse espaço lá. Mas, com a Dona Nesme vindo na minha casa, quando ela foi embora da minha casa, todo mundo veio falar comigo, porque tinha uma comitiva do lado de fora. Era uma primeira dama, né? Entendeu? Era uma primeira dama, então, as pessoas começaram a querer saber quem era, queriam saber dos trabalhos e tudo. Então, eu levei quase quatro meses para fazer o trabalho dela, porque nesse processo, por causa dela, era um trabalho atrás do outro. Você teve que escolher uma foto especial, ela te deu uma foto, como é que foi isso? Eu falei com a assessoria dela, com o Carlson, e o Carlson passou uma série de fotos, eu escolhi, de várias, eu escolhi uma, que ela estava com os filhos, e eu fiz uma projeção para ela, um estudo, em computação gráfica, para ela ter uma ideia, né? Porque eu acabo alterando, e ela gostou, e eu comecei a fazer o trabalho. E aí, como todos, o pessoal que faz quadro comigo, eu acompanhava na internet, eu botava as fotos, e ela ia vendo o que eu estava fazendo e tudo. Mas, durante o processo de você pintar, eu vou tendo ideias, vão alterando as coisas também. Assim, o anel que eu fiz dela, de um dedo, que ela está encostada assim na árvore, eu me inspirei na Oca dos Indos, no Amazonas, né? Como uma projeção aérea. Então, para você ter ideia, cinco centímetros de diâmetro o anel, e eu levei de 12 a 16 horas para fazer o anel. Então, quem passava aqui de manhã, eu estava pintando. Quem chegava de noite, ainda estava pintando. Então, quatro meses, o trabalho ficou pronto. E o resultado, o que ela achou desse trabalho? Ela durou, né? Mas eu estava em pânico, né? Porque se ela ia gostar, se ela não ia gostar, mas ela pegou e ligou. Parece que ela estava adivinhando. Um dia, um dia antes de eu terminar, de dar o último toque, ela ligou. Disse, olha, vai ter um evento do Amazonas, no Rio, então eu quero que você vá. e eu levei o quadro para lá. Era um evento do Amazonas, tinha uma exposição de fotografias, eu não me recordo o nome da moça, lá, e outros elementos do Amazonas, de coisas que tem lá. E ele encaixou o trabalho lá. Eu queria que você deixasse todos os seus contatos para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento e te ajudar. Então, quem quiser ver o blog, é www.anserg.blogspot.com O celular é 11-7956-0252, que é o celular aqui de São Paulo, tá? Então, mesmo que eu esteja em Santos, o celular ainda toca, dá para eu falar com o pessoal. No Twitter? No Twitter, é só procurar Anserg no Twitter, que você acha, só tem eu. Pode ir lá pedir para seguir, que eu vou junto. Muito, muito bom. Então, para você ligado aqui no nosso Melhor da Noite, para você que quer um quadro como esse, na sua casa, você pode mandar uma foto, ele pinta, faz esse trabalho maravilhoso, com um carinho muito especial, e você tem uma obra de arte na sua casa, e vai estar ajudando um artista nato no nosso país, que tem um trabalho reconhecido em todo o mundo. Sucesso, muito obrigado por nos receber aqui em São Paulo, tá bom? Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. 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 Obrigado.